No vídeo passado eu expliquei pra você como você faz vendas todos os dias como afiliado e olha só que tem muita gente que vende esse tipo de dica você só encontra aqui no meu canal dando dicas gratuitas sem estar vendendo pra você essa... No vídeo passado eu expliquei pra você como você faz vídeos pra você vender na internet vídeos no YouTube pra você ter resultados definitivos como afiliado e olha só que tem gente vendendo esse tipo de assunto, de informação pra você No vídeo passado eu expliquei pra você uma técnica muito utilizada pelos top players aí do mercado pra você vender muito pela internet e olha só que tem muita gente que vende essa informação não tô criticando, mas tá certo até eles venderem esse tipo de informação porque até mesmo se eles querem dar uma informação de qualidade, eles podem vender mas eu aqui tô dando de graça pra você e assim você pode estar também acompanhando até o final desse vídeo e estarei comentando... No vídeo passado eu passei uma informação muito importante pra você de como você fazer vendas como afiliado todos os dias usando apenas o YouTube mas nesse vídeo eu venho trazer pra você uma informação de quando eu comecei a ter resultados com o marketing de afiliados fica no final desse vídeo aí que eu estarei contando um pouco mais pra você Muitas pessoas pensam que é muito difícil ter resultados como afiliado e realmente eu falo que não é fácil, porém é simples esse é uma coisa que eu falo sempre aqui no meu canal e eu quero comentar com você dando algumas dicas alguns passos, como você ter resultados de uma forma um pouco mais simples trabalhando como afiliado se você é iniciante e se você já gostou desse vídeo, já deixa seu like aí também e já se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo de negócio online, empreendedorismo e marketing de afiliados então já se inscreva no canal aqui abaixo Bom, a primeira coisa é que você não tem que ficar pulando de galho em galho essa é uma coisa que eu sempre oriento para as pessoas que estão começando a trabalhar pela internet porque é o seguinte se você está trabalhando de uma metodologia, digamos assim começar a trabalhar pelo YouTube como igual eu falei no vídeo passado e você fala, não, no YouTube não dá certo você só está uma semana trabalhando com o YouTube ah, isso aqui não dá certo, eu vou agora começar a trabalhar com o Facebook aí você fica mais uma semana ou uns dois, três dias com o Facebook ah, não, isso aqui não dá certo estou sendo bloqueado, meus perfis estão sendo bloqueados então eu vou passar para o Instagram aí você pula para o Instagram eu não estou falando dessa forma, tá? eu estou falando que é o seguinte você tem que escolher apenas um tipo de plataforma, estratégia para você começar a trabalhar eu não estou falando para você, por exemplo, falar assim ah, Diogo, eu já trabalhei com o Facebook então eu vou ter que tentar só no Facebook não, galera, aqui no meu canal eu sou bem sincero com você eu falo que as técnicas de estar trabalhando com o Facebook atualmente não dá certo, tá? com o Facebook de forma orgânica você ficar criando perfil você ficar criando publicações aí no grupo do Facebook essa informação aí que eu deixo para você atualmente não dá certo mais, tá? antigamente deu muito certo e hoje eu falo para você sou sincero aqui com a audiência e eu falo assim que não dá certo porque você vai ser bloqueado constantemente e muitas pessoas ainda insistem em trabalhar dessa forma eu sei que existe muitos treinamentos ensinando para você publicar em grupos de Facebook e tudo mais porém, galera, eu sou muito sincero não dá certo mais isso, tá? se você quiser tentar isso você vai perder tempo ficar tentando publicar ou até mesmo se você conseguir até criar um perfil que infelizmente não dá mais certo isso, tá? e a segunda coisa é que você siga apenas uma metodologia se você gosta do meu canal se você gosta de assistir meus vídeos e você se identifica com ele siga os meus vídeos não fica seguindo um monte de vídeo aí pela internet e se inscrevendo em centenas aí de canais de marketing de afiliados porque até mesmo, galera dentre 100 alguns aí com certeza são pessoas que irão querer se aproveitar e até mesmo às vezes burlam os valores aí na internet que colocam lá na Hotmart, na Monetize que eu já vi muitas pessoas aí fazendo isso e eu falo para você não acredite em tudo que você vê nos vídeos aí do YouTube, tá? eu falo porque eu dou prioridade aqui para as pessoas que realmente queiram ter resultados trabalhando sério trabalhando firme, trabalhando duro eu nunca iludo a pessoa você vai ganhar 5 mil reais aí tendo apenas duas horas de trabalho e uma vez por dia e em menos de um mês você vai ganhar dinheiro pela internet e mais de 5 mil reais eu não falo isso aí para você se você viu algum vídeo falando isso aí me mostra que então eu vou excluir esse vídeo do meu canal mas se você não encontrar que na verdade você não vai encontrar vídeos que eu falo isso aí com certeza que se tem alguém falando sobre isso aí desconfie um pouco porque às vezes pode ser até mentira, tá? e uma terceira coisa que eu quero passar para você é que você tenha uma estratégia bem clara para você se você não tem uma estratégia clara que você esteja aplicando no seu negócio então você não tem estratégia, tá? por exemplo eu falo aqui sempre uma estratégia para você aplicar seria você trabalhar com o YouTube o YouTube atualmente é uma das melhores plataformas de você ter resultados definitivos como afiliado iniciante e também aumentar ainda muito mais as suas vendas como afiliado eu não sei se você já assistiu alguns vídeos meus mas eu comprovo isso para você sempre falando que muitas pessoas que falam por aí que tem resultados com Instagram com Facebook e dentre outras plataformas aí Pinterest você vai verificar que eles fazem propagandas dos treinamentos dele ou até mesmo mostram resultados aonde? aqui no YouTube esses resultados que eles mostram aqui no canal no YouTube quer dizer que eles estão usando o próprio YouTube para fazer a propaganda do seu treinamento ou mostrar os resultados então fica um pouco mais fica um pouco estranho, né? assim, poxa o cara fala que tem resultado que vende com Instagram e tudo mais e faz propagandas aqui no YouTube então é um pouco esquisito isso, né? então eu quero deixar bem claro para você que o que dá resultado atualmente é YouTube não vou falar que é Instagram, grupo Facebook pelo contrário eu falo que é YouTube para você, tá? outra coisa a quarta coisa que eu quero deixar para você é que você tem que separar o tempo para se dedicar ao seu negócio não adianta você cair nesses vídeos aí que fala toda hora aí ah, você vai trabalhar só duas horas por dia normalmente quando fala isso é porque para quem que está trabalhando e às vezes é muito difícil eu entendo que como eu também já fui também funcionário eu trabalhava na hora do meu almoço eu separava também horário depois das seis quando eu voltava quando eu era empregado eu voltava do trabalho e eu me dedicava eu ficava até altas horas na verdade eu não indico na verdade a galera começar a trabalhar pela internet apenas na hora do almoço e depois apenas não, né? trabalhar na hora do almoço e também depois das seis fica até altas horas porque assim, de certa forma você vai prejudicar a sua saúde o seu sono mas se você pelo menos aplicar quatro horas por dia um pouco na hora do seu almoço depois um pouco do horário das seis já tá muito bom por dia, sabe? e às vezes você separar também os seus sábados os seus domingos pra poder trabalhar também um pouco claro, não se esquecendo da sua família das pessoas que você gosta também do hobby que você faz também sabe? aproveite um pouco mais a vida pra você também não viver só de trabalho, tá? você tem que aproveitar um pouco pra espalhar um pouco a mente e depois você volta novamente a trabalhar a focar no seu negócio, tá? então isso é o que fez realmente também ter resultados como afiliado então o conjunto de tudo isso é o que me ajudou a ter resultados como afiliado uma das coisas eu tô aqui com uma colinha aqui na frente aqui, ó então a primeira coisa parei de ficar pulando de galho em galho, tá? essa é uma primeira dica que eu quero deixar pra você siga apenas uma metodologia não faça isso terceira coisa é você ter uma estratégia bem clara para o seu negócio e a quarta dica pra você é separe o tempo pra você se dedicar ao seu negócio juntando tudo isso eu não tô falando assim a dica pra você fazer uma estrutura tal eu mostro aqui na tela do meu computador não é porque exatamente essas coisas que me fizeram ter resultados ou seja no final de tudo é foco sabe? eu não poderia criar somente um vídeo falando de foco 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 porque tem muita gente falando de foco então eu comecei a fracionar algumas etapas que eu comecei a fazer a trabalhar pela internet eu acho que fica um pouco mais claro pra você do que eu simplesmente ligar aqui o meu celular aqui na verdade se você não sabe eu tô gravando no meu celular aqui tá uma coisa bem simples eu parei um pouco de gravar um pouco a minha câmera porque é um pouco trabalhoso e também eu comprei uma outra câmera e eu vou começar a gravar com essa outra câmera por ter mais qualidade então comprei se não me engano ontem e vai chegar hoje hoje ou amanhã a minha câmera então ou segunda-feira pra que eu possa trazer um pouco mais de qualidade mas não é só pra só quero deixar vocês por dentro disso porque é um investimento que eu estou fazendo aqui no meu canal e eu acho que assim galera você sim tem como trabalhar apenas com celular por isso que eu tô fazendo esse vídeo com celular mesmo galera e depois você vai começando a trabalhar por exemplo vou mostrar pra vocês aqui tudo isso aqui foi conquistado tá vendo ar-condicionado aqui tem os spots também que eu montei eu montei aqui no meu escritório aqui também a persiana que eu montei também isso aqui é um outro monitor tudo é voltado pro meu negócio eu trabalho no conforto da minha casa eu sou uma pessoa simples igual você sabe e eu fui investindo no meu negócio pouco a pouco sabe não falei pra você falei assim compra uma câmera invista aí 3 mil reais no negócio compra um microfone até mesmo aqui o microfone que eu investi aqui eu gosto muito tá galera eu não tô falando por esse microfone tô falando aqui pelo Dilapela se vocês dá pra ouvir mas pessoal assim eu quero deixar bem claro pra vocês que comece simples tá mas comece apenas siga esses passos que eu falei pra você o passo que vou repetir novamente para a gente ficar pulando de galho em galho siga uma metodologia tenha uma estratégia bem clara pra você que no caso eu oriento você trabalhar com o YouTube e separe o tempo pra você dedicar também ao seu negócio sabe de 2 a 4 horas por dia isso é uma média que eu fiz por achar que pra quem que tá digamos trabalhando no mercado tradicional só que pra quem que tem um tempo maior livre aí eu falo pra você dedicar 6 horas por dia ou às vezes se você quiser dedicar mais beleza aí vai pra sua conta mas no início é um pouco mais difícil você ter resultado não tem como falar é inquestionável todo mundo que começou é um pouquinho mais difícil e se você ouve pessoas falando assim que é muito fácil ter resultado na internet duvide um pouco tá eu deixo bem claro pra você que é difícil sim você começar a ter os seus primeiros resultados mas com o tempo você aplicando nos seus negócios você sim realmente pode ter resultados tá bom pessoal então eu vou finalizar esse vídeo aí é um vídeo bem rápido aí pra não ficar também tão longo pra você mas eu quero deixar essas dicas pra que você pense um pouco mais se você está procrastinando se você não está seguindo essas dicas que eu falei pra você tá porque sim realmente isso faz diferença pode ser que não seja uma estratégia aí mostrando na tela do meu computador é mostrando algo do tipo né mas galera é algo que eu quero passar pra você que é sinceridade pura tá eu quero deixar bem claro que sim você pode ter resultados na internet se você seguir algumas coisas que eu falei aqui pra você e também outras dicas também que eu deixo aqui no canal por exemplo ontem no vídeo passado eu deixei uma estratégia de youtube cara eu expliquei exatamente como eu faço pra ter resultados na internet e também como outros top players no mercado que também faz a mesma estratégia de review dos produtos da monetize e você pode também fazer isso você pode pegar um celular igual eu tô gravando no celular você começa a falar bem simples sabe depois você começa a investir no seu negócio compra um microfone melhor compra um celular melhor então tem outras coisas que você pode comprando isso tudo que eu tive não sei se você acompanha desde o início do meu canal eu falei pra vocês falei assim ó galera eu vou mostrar pra vocês o que fui adquirindo na internet adquirindo aqui por trabalhar pela internet no meu escritório eu adquiri um aparador suporte tripé microfone computador então galera é possível você trabalhar pela internet aos poucos você vai investindo no seu negócio mas por enquanto se você tem apenas um celular sem ter o próprio microfone de lapela galera aplica o que você tá aprendendo assista o vídeo passado se você ainda não assistiu eu vou deixar aqui na descrição o vídeo pra que você possa assistir novamente e saber como você trabalha pela internet e se você queira dar o seu primeiro passo também eu vou deixar aqui o link na descrição do meu treinamento tá o meu treinamento que é de 67 reais e que eu vou segurar esse valor e eu não vou aumentar pra 97 reais que será até se eu não me engano até o final desse mês ainda tá eu vou deixar até 67 reais e depois vou estar aumentando o valor pra 97 reais porque eu preciso de um suporte melhor tá e pra trazer um conteúdo melhor pra vocês dentro do meu treinamento e também precisar de pessoas que me ajudem a dar o suporte pra vocês no meu treinamento eu preciso aumentar esse valor tá então se você queira realmente aproveitar dar um passo a mais e saber todo o processo que eu faço pra criar canal no YouTube e vender como afiliado também todos os dias siga essa minha metodologia no meu treinamento tá eu vou deixar o link aqui na descrição o primeiro link e também vou deixar o link aqui do vídeo que eu falei sobre YouTube tá como você fazer um review praticamente essa informação desse vídeo passado que eu deixei pra vocês sobre YouTube tem muita gente vendendo essa informação tá então você pode adquirir esse conhecimento de uma forma gratuita gratuita eu trouxe gratuitamente pra você aqui pra que você possa dar o seu primeiro passo como afiliado bom espero que tenha ajudado você aí então eu fico por aqui se você gostou desse vídeo aí também deixa o seu like aí e também não se esqueça se inscreva no canal tira o sininho e o sininho ao lado também pra que você não possa perder cada vídeo que eu tô subindo aqui no canal beleza galera espero que tenha ajudado você um forte abraço Diogo Mitsuda fia com Deus tchau tchau